Música A primeira edição do prêmio Nise da Silveira aconteceu no plenário da Lerge nesta segunda-feira. Esta é uma iniciativa conjunta da Frente Parlamentar pela luta da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Saúde da Assembleia. O objetivo é premiar quem trabalha em prol da saúde mental e da luta contra a internação compulsória. Nise da Silveira, Lagoana, foi uma importante psiquiatra brasileira considerada pioneira na defesa de tratamentos humanizados para pacientes com transtornos mentais. Foram homenageados profissionais de quatro categorias, o Núcleo Estadual do Movimento Antimanicomial e o Fórum Permanente dos Centros de Convivência do Rio de Janeiro. Além de profissionais que atuam na gestão da saúde mental. Esse prêmio vem a nos presentear, tornando legítimo o nosso trabalho, ainda mais. Eu acho que para a saúde mental, em especial do Rio de Janeiro, mostra, demonstra o reconhecimento pela nossa luta, pela luta antimanicomial. Lutamos para que não existam mais manicômios, para que possamos avançar ainda mais em novas formas e outras formas de se tratar, de se cuidar do sujeito do sofrimento psíquico. A gente entende que tem uma população muito vulnerabilizada, que está vindo de uma pandemia, onde as pessoas ficaram muito isoladas. Então, poder pensar a saúde mental em grupo, no coletivo, na atenção primária é importantíssimo, que é o primeiro lugar que as pessoas estão procurando o atendimento. Então, é de fundamental importância, o reconhecimento também. O primeiro acesso. Isso, esse primeiro acesso na atenção primária e poder fazer esse trabalho na clínica da família. É muito gratificante, porque a gente percebe que as pessoas reconhecem essa saída desse lugar de isolamento, de viver as suas questões de forma muito individual e elas passam a coletivizar esse sofrimento e ter uma outra resposta para esse sofrimento. Foi premiada também a pesquisa e a inovação tecnológica na área da saúde mental. É inteligência artificial entrando em campo. Eu trabalho aplicando inteligência artificial a imagens do cérebro para tentar entender a relação do cérebro com transtornos mentais, tentar identificar sinais precoces que podem indicar uma vulnerabilidade, alguns transtornos. E inteligência artificial é útil nesse sentido? Então, nós estamos trabalhando para que seja. E no sentido de quê? De fazer uma identificação precoce, porque a gente sabe que o cérebro muda muito antes dos sintomas aparecerem. Então, se a gente conseguir identificar algum sinal de vulnerabilidade, a gente pode direcionar os tratamentos a essas pessoas mais vulneráveis e ter uma abordagem mais eficiente para evitar o aparecimento ou demorar, fazer com que demore o aparecimento dos sintomas ou mesmo que eles sejam mais leves. Uma série de pessoas, instituições que tiveram um papel muito relevante nesses últimos anos de fortalecer a luta antimanicomial, ou seja, de acabar com uma lógica de controle, de atenção hospitalar e caminhar no sentido de garantir o cuidado em liberdade, de garantir os direitos humanos das pessoas com transtornos, com sofrimento psíquico. Ou seja, não permitir que, apesar dos ventos ruins que tomaram conta do nosso país, houvessem retrocessos com relação à política de saúde mental. As homenagens chegaram ao carnaval. O bloco carnavalesco Loucura Suburbana recebeu a medalha Tiradentes, comendo a máxima da Lerge. O bloco carnavalesco Loucura Suburbana recebeu a medalha Tiradentes, comendo a Lerge. Viva o quê? Viva a liberdade! O bloco existe desde 2001, como parte do processo de desconstrução do método manicomial de internação. O bloco rompeu os muros do hospício, colocando nas ruas do bairro do Engenho de Dentro pacientes, profissionais e toda a comunidade. É importantíssimo, porque esse reconhecimento, essa premiação, só fortalece a nossa luta, o nosso trabalho. Isso nos dá muito ânimo. É importantíssimo para a luta anti-manicomial e para o trabalho de cultura e arte em saúde mental que o bloco faz. O bloco vai escolher o samba dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjar. O samba coincidiu. A gente sempre faz a escolha do samba duas semanas antes do desfile. Já é tradição. É em cima da hora mesmo. Até a gente podia mudar o nome desse bloco, né? Mas não, é loucura suburbana. O desfile vai ser no dia 16 de fevereiro, pelas ruas do Engenho de Dentro. O Brasil formou uma escola potente no campo da saúde mental, reforçando a linha da reforma psiquiátrica e da luta anti-manicomial. E no Brasil, digamos assim, a referência, um ícone desta luta, sem dúvida alguma, foi a médica alagoana Nisa da Silveira, que implantou terapias ocupacionais baseadas na arte, enfim, para favorecer a expressão de seus pacientes que não se expressavam verbalmente. Isso integrou um processo que no Brasil ganhou muita força e a partir da consolidação da RAPS, da rede de atenção psicossocial, com seus vários dispositivos, os CAPS, os centros de convivência, as residências terapêuticas, enfim, isso foi avançando no Brasil. É uma dupla atividade, fortalecendo essa compreensão de que saúde não se vende, loucura não se prende, nenhum passo atrás, manicômios nunca mais. Não! 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 Isso aí, realizado! A minha bateria em sondecida, agora é com vocês! Salve, Mestre Fernando! Salve, gente vista! Salve, gente! 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 Salve, gente!